Bom dia, Benta. Você tá boa? Benta, olha aqui, deixa eu te mostrar. Olha, rapaz, o dia que ele veio capinar o meu lote, foi antes do Natal. Ele pegou e cortou essa belcaládio. Aí peguei, mulher, lembrei de você, que você coloca, sabe? Só que não tinha batata. Procurei a batata, minha filha, mas acho que ele já tinha jogado no carrinho. Já tinha posto fora. Só tava esse dentro do carrinho, mas rapaz, você tá acabando com as minhas plantas. Ai, que me deu uma raiva, sabe, Benta? Falei pro Paulo, vou arrumar a menchada e eu mesmo vou capinar o lote. Meu lote, sabe? Porque eu morro de raiva de cortar minhas coisas. Aí lembrei que você coloca as coisas assim, você é uma professora, né? Aí peguei e coloquei, só que tava num copinho menor. Aí tô vendo ali, mulher, que eu sempre troco, Eu falei, ó, e daí onde tá saindo da raiz? Trocar água, né? E olha aqui a folhinha, Benta, novinha aqui. Isso aqui, ó, que saiu já. Que eram só essas duas folhas, tá vendo? Que tá até meio velha, queimada. Aí, ah não, era só essa folha aqui, Benta. Tá queimada, ó, essa grandona, ó. Tá até queimada a ponta. E essa já saiu nova, ó. Essas duas folhinhas, ó, do Natal pra cá. Mulher do céu, como enraiza rápido, né? Olha o tamanho da raiz. Aí vou deixar aqui, vou tentar deixar ela bem bonita, sabe? Pra ela enraizar aqui dentro, pra manter ela aqui dentro da água. Lembrei, Benta, de você, que você faz, propaga suas plantas tudinho, através, assim, né? De enraizar dentro da água. Ai, mas achei linda, Benta, pela primeira vez que eu tô conseguindo escalar de assim, sabe? Uma vez eu tentei, não deu certo. Essa é a primeira vez que tá saindo esse tanto de raiz linda. Deixar ele dentro da água. Pois quando estiver bem bonitão, coloca ele num negócio mais bonitinho. Quer um copinho de litro de álcool que eu tinha feito? Então tá. Podemos enraizar agora com a lágrima na água. E trocar bastante, que a gente tem com as outras que não tem, que tem outras espécies, né? Então tá, minha linda. Forte abraço. Se estiver em casa, bom trabalho. Se estiver trabalhando, bom trabalho também, tá bom? Tchau, tchau. Abraço.